É nossa Teresina, terra de povo valente, lugar de prosperidade e de gente decente É nossa Teresina, menina linda que brilha no sol do Piauí Esse é o nosso chão, a terra que faz bater muito mais forte o meu coração É minha paixão, meu suco de caju, Maria Isabel Minha cidade, o mais lindo céu Encontro dos rios que correm nas veias de todo o povo, nordestino, uma frense Teresina, quente e acolhedora, a cidade da gente não troca jamais por lugar nenhum Esse é o nosso chão Menina linda que brilha no sol do Piauí Menina linda que brilha no sol do Piauí Menina linda que brilha